TOI 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 Cadê as cachorras de pontão Pra você um que não tem erro eu vou mandar de novo Quero você um que não tem erro eu vou mandar de novo Presta atenção caraio eu vou mandar de novo segura Capur-a-capurra-capura... Cap cura a cabeça do moço Nederlandja né Olha ele, mama ele chupa ele Segura a cabeça do moço, agarra a cabeça do moço Olha ele, mama ele, chupa ele, chupa ele, chupa ele, chupa ele, chupa ele, chupa ele Churra puta, viranha, quanto mais tu xinga ela, quanto mais tu xinga ela, quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Então vai, 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 vai Chupa, 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 até sair leite Mama, 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 até sair leite Segura a cabeça do moço, agarra a cabeça do moço Olha ele, mama ele, chupa ele, pô Pra você que não tem guia, eu vou mandar de novo Pra você que não tem guia, eu vou mandar de novo Presta atenção, presta atenção Caralho, eu vou mandar de novo Segura a cabeça do moço Agarra a cabeça do moço Móia ele, mama ele, chupa ele, pô Segura a cabeça do moço Agarra a cabeça do moço Móia ele, mama ele, chupa 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 ele Quer mamar, tu mamar, 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 mamar Quer chupar, bichu, mamar, 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 mamar Só não vai reclamar se eu te chamar de vagabunda Safada, cachorra, puta, piranha Safada, cachorra, puta, piranha Quanto mais tu xinga ela, melhor ela é na cama Então dói, 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 dói Chupa, 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 até sair leite Mama, 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 mamar, mamar, mamar Até sair leite, segura a cabeça do moço Agarra a cabeça do moço Olha ele, mama ele, chupa ele Tchau, 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 tchau